Pois bem, meus amigos, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de trazer as notícias pra vocês sempre de um jeito mais descontraído, porém hoje o vídeo vai ter um tom mais sério devido ao desastre que eu acredito que todos vocês estão acompanhando aí, que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, vários municípios atingidos, em especial Canoas, que foi severamente castigada, mas tem muitos outros municípios em situação calamitosa, então eu quero trazer pra vocês aí as últimas atualizações a respeito da enchente, a gente teve também a visita do presidente nomeado, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, este final de semana ao estado, eu quero trazer os detalhes dessa visita, a situação de alguns municípios que está bem grave, muita gente me procurando pra saber como eu estou, como vocês podem ver, eu estou bem aqui onde eu estou, não foi atingido, mas tem muita gente também querendo ajudar como voluntário ou fazer doações, então eu vou trazer todas essas informações pra vocês no vídeo de hoje, e também comentar um pouquinho sobre o show da Madonna que aconteceu nesse final de semana, e que eu vi uma notícia que eu fiquei assim perplexa, não por tudo aquilo que aconteceu no show da Madonna, porque é óbvio, ela faz aquilo desde os anos 80, mas por algumas pessoas que estavam lá, em especial na área VIP, de um show que foi pago com dinheiro público, então se você já gostou das notícias, das informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo, por favor me ajuda a espalhar, curte, comenta, compartilha bastante, em especial esse vídeo que é um vídeo de utilidade pública, tem muita gente procurando desaparecidos, muita gente querendo fazer doação, querendo ajudar, e eu vou trazer todos os detalhes pra vocês, então curte, comenta, compartilha, dá uma olhadinha na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim, e agora sim, feita a introdução, vamos para as pautas do vídeo de hoje. Bom, eu começo aqui falando sobre a situação trágica que está no município de Canoas, Rio Grande do Sul, obviamente a gente teve vários outros municípios atingidos, Porto Alegre, a região ali de Lajeado, que novamente foi atingida também, só que Canoas é emblemático, claro, pela relação que eu tenho com a cidade, mas também porque o número de pessoas atingidas foi uma área muito populosa do município que foi atingido, e vocês vão ver aqui, 60% do território foi tomado pelas águas, as pessoas perderam tudo, então eu vou trazer hoje bastante notícias da Zero Hora, que é o principal jornal aqui do Rio Grande do Sul, começando por essa. Enchente devasta dois terços de Canoas e deixa mais de 15 mil desabrigados. A cheia avançou sobre o lado oeste do município, alagando área equivalente a 11 mil campos de futebol. Só para vocês terem uma ideia, tem um lado todo da cidade que virou um rio. Basicamente é isso. Depois de devastar regiões como a Serra e o Vale do Taquari, o borbotão de água lamacenta, que espalhou mortes e estraçalhou estradas, pontes e casas no interior, chegou à região metropolitana. No final de semana, com a mesma fúria que demonstrou ao longo do trajeto. O município de Canoas foi um dos mais castigados no sábado e no domingo, pelo tsunami de água doce que fez submergir 60% dos 131 quilômetros quadrados de área da cidade, o equivalente a uma extensão de quase 11 mil campos de futebol engolidos pela enchente. E assim, pessoal, a enchente, as imagens que apareciam, aquelas imagens que vocês viam das pessoas em um viaduto, é no bairro Matias Velho. Todo o lado oeste da cidade foi atingido ali. Rio Branco, bairro Fátima, cinco colônias, Harmonia, Central Parque. E o bairro Matias Velho, ele é muito populoso. Inclusive, se eu não me engano, ele é o mais populoso da América Latina. Em torno de 50 mil pessoas só ali naquele bairro. E na entrada que aparecem as imagens das pessoas fazendo aquele cordão humano, as pessoas no viaduto, ali a enchente estava batendo água no segundo piso das casas. As notícias das pessoas que iam lá para o fundo era de que o nível era ainda maior, né? Chegava a alcançar, aparece aí o terceiro, quarto andar das edificações. Então, uma situação dramática. As pessoas não conseguiram evacuar a tempo. E aí tem vários relatos também. Nessa hora eu não quero me precipitar, mas tem pessoas que dizem que não foram avisadas para evacuar ou que foram avisadas na última hora. O fato é que isso nunca tinha acontecido. Ninguém podia imaginar, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver aquelas cenas. Então, os relatos são impressionantes das pessoas, dos voluntários. A maioria das pessoas que está fazendo os resgates são voluntários de corpos boiando, de pessoas, de animais. Então, ainda nos próximos dias, infelizmente, nós teremos notícias que darão conta de muitas, muitas vítimas. Bom, vamos adiante. O pessoal estava me pedindo aí para doações, né? O pessoal quer ajudar a Canoas. É claro que todos os municípios estão precisando, mas eu aconselho vocês a procurarem instituições como, por exemplo, essa daqui que eu vou recomendar para fazer as doações. Não doem para a prefeitura, não doem para o governo do estado. Vocês já pagam impostos. Os políticos têm que dar conta dos impostos que eles já recebem para fazer esse serviço. Então, a maioria da força de trabalho mesmo no resgate, no atendimento dessas pessoas, é de voluntários. Então, vamos prestigiar esses voluntários. Eu vou indicar para vocês a Igreja Lagoinha de Canoas, que está fazendo um trabalho sensacional aí na ajuda dessas vítimas em Canoas. O pix deles está aparecendo aqui embaixo para vocês, lagoinhacanoas.hope, arroba gmail.com. E o último pedido que eu vi, porque tem as necessidades especiais ali da enchente, eles relatam que precisam mais de comida pronta do que de cestas básicas nesse momento, porque é difícil de preparar. Então, enlatados, bolachas, comidas prontas. Quem for levar comida no local, quem quiser doar dinheiro, está aí o pix para vocês. E eles também estavam precisando muito de lanternas. O pessoal relata lanternas. E lembrando que há vários pontos da cidade sem energia elétrica. Então, de preferência, lanterna com pilha. A pilha e com as pilhas para serem aí abastecidas. Mas nesse momento, já os resgates foram, digamos assim, não há necessidade de tantas pessoas trabalhando nos resgates, conforme o último boletim da Brigada Militar. O coronel da Brigada Militar, que é a Polícia Militar, a gente chama de Brigada aqui, pede que pessoas deixem de ir com barcos e jet skis para canoas. O comandante Márcio Gonçalves destacou que voluntários foram fundamentais para a operação na água, mas que já não há necessidade desse tipo de resgate. Porto Alegre agora precisa mais desse apoio, acrescentou. Porque teve ali, a água passou por cima de uma bomba lá na Zona Norte. Então, tem bairros na Zona Norte de Porto Alegre que tiveram que ser evacuados no domingo e ainda tem gente esperando o resgate. Então, as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, que estejam aí com barcos, com jet skis, o pessoal está pedindo para direcionar esse socorro para a Zona Norte de Porto Alegre, sim, pessoal. Ainda tem pessoas precisando de resgate, agora em especial na Zona Norte de Porto Alegre. É muito trágico o que está acontecendo aqui. E uma das coisas que foi relatada é que, por óbvio, com essa enchente toda, o sistema de fornecimento, de abastecimento de água está comprometido e já começa a faltar água nas cidades em Porto Alegre, em Canoas, em algumas cidades não tem água, em outras já começou a voltar, como é o caso lá do Vale do Taquari, eles começaram a retomar o abastecimento de água. Mas se você conhece alguém em Canoas, a empresa Itati está disponibilizando água, tá? Então, está aqui o comunicado. Eles estão disponibilizando água mineral gratuita em frente à empresa. Para quem não sabe, o endereço ali em Canoas é na Rua Liberdade, 990, no bairro Marechal Rondon. Então, se tem alguém em Canoas que está precisando de água, só levar a garrafa até lá e abastecer. Certo, pessoal? E aí eu vou trazer para vocês aqui a situação em outros municípios, porque tem acontecido, assim, várias coisas. Tem muitos boatos também que se propagam. Inclusive, ontem eu fiz uma live no meu canal de lives. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. Se inscrevam lá, porque, às vezes, para eu passar a informação mais rápida, mais completa, é mais fácil fazer isso através de transmissão ao vivo. Então, se inscrevam no meu canal e me acompanhem especialmente pelo Twitter, porque lá eu estou bem ativa. Nas outras redes sociais, eu não tenho conseguido realmente postar. E aqui eu trago para vocês uma notícia muito triste do que está acontecendo em Arroio do Meio, lá na região do Vale do Taquari. Arroio do Meio tem lojas saqueadas e a pessoa que tirou a vida da outra em meio a resgates. Destruída pela terceira vez por enchente desde setembro. As enchentes do final do ano passado pegaram essa região muito forte, né? Arroio do Meio é abalada, desta vez, também pela desordem civil. Cidade do Vale do Taquari está isolada desde quarta-feira, dia 1º. Então, tem relato de briga com o espeto de churrasco, com aqueles instrumentos de defesa, a pessoa perdeu a vida. Há relatos de pessoas vagando pela cidade sem rumo, sem saber o que fazer, porque eu não consigo nem imaginar a dor dessas pessoas que perderam tudo. Deve ser realmente, assim, algo que deixa a pessoa fora do ar. Então, infelizmente, isso está acontecendo também. Tem muitas cidades que ainda estão isoladas porque estradas foram completamente destruídas. Inclusive, Porto Alegre, nesse momento, só tem um ponto de acesso para a entrada e saída. Todas as outras saídas da capital ou estão inundadas, ou a inundação levou parte do asfalto ali na Castelo Branco, não dá para passar. Há freeway também, o acesso para Canoas. Então, está bem complicado aqui. E as águas ainda não baixaram. Hoje é o primeiro dia, assim, de sol que faz desde a segunda-feira passada. E essa situação aqui no município de Eldorado do Sul é extremamente dramática. Eldorado do Sul é uma cidade que fica ali às margens do Guaíba também, Porto Alegre para um lado, Eldorado do Sul para o outro lado. E a cidade de Eldorado do Sul foi 100% da cidade foi atingida pela enchente. 100% da cidade foi atingida pela enchente. Eles estavam isolados desde o início dessa tragédia toda. E somente ontem o prefeito conseguiu se comunicar e dar uma entrevista para a Rádio Gaúcha do grupo aqui da RBS. E olha que chocante a informação que ele traz. Acabou o nosso município, afirma o prefeito de Eldorado do Sul em meio a enchente. Chefe do executivo diz que até cerca de 30 mil pessoas estão desabrigadas e precisa de apoio para atender a população que perdeu praticamente tudo. Lembrando que essa é uma cidade que tem em torno de 40 mil habitantes. Só quem realmente conseguiu sair antes ou não estava na cidade. É dramático, dramático, pessoal. Prefeito de Eldorado, Hernani de Freitas Gonçalves, afirmou na manhã deste domingo, dia 5, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a situação do município é de extrema calamidade em meio a chuva e enchentes que atingem severamente o Rio Grande do Sul. Na cidade, com cerca de 40 mil habitantes, há cerca de 20 a 30 mil desabrigados, segundo o prefeito. Acabou o nosso município, afirmou Gonçalves, em um dos primeiros contatos estabelecidos com a cidade. Segundo o prefeito, o município precisa que as pessoas se mobilizem para socorrer Eldorado do Sul, que está sem comida, sem água, sem luz, sem colchões, sem banheiro, com alguns moradores em abrigos e grande parte na rua. Há cerca de 2 a 3 mil pessoas desabrigadas em cima da BR-290, que passaram a noite toda sob chuva. A ajuda do exército é aguardada, mas ainda não chegou. Isso é uma grande reclamação. Inclusive, vocês podem dar uma olhada nos vídeos de vocês, embora, obviamente, tenha algumas ações que as forças armadas ali, o exército, a aeronáutica, tenham feito, a maioria dos vídeos que vocês vão ver são civis ajudando civis. Assim, precisou de mais mobilização. Eu não consigo acreditar que não tivesse tropa suficiente nas forças armadas para ter uma ajuda mais efetiva. A ajuda ficou muito, mas muito aquém do necessário. E eu já vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês sobre isso, mas vamos continuar aqui. O prefeito ainda disse o seguinte, tudo que puder nos assistir aqui, por favor, quem está nos ouvindo, que se mobilize e se sensibilize com a nossa situação. Apelou. O município necessita de resgate de helicóptero, barracas, colchões, banheiros químicos, água, comida e gasolina para barcos. A gente realmente precisa de socorro porque essas pessoas vão acabar morrendo. Todo mundo vai ser uma desgraça. Então, assim, um município que meio que ficou esquecido, até porque eles não tinham comunicação, eles não tinham, eles não têm como avisar o que de fato está acontecendo lá. Então, eu faço um apelo para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo para chegar em Aldorado do Sul. Helicópteros, né? Eles precisam de helicópteros. As pessoas estão a céu aberto, sem nada. Então, uma situação dramática. 100% do município atingido e eu sei que há vários pontos dramáticos no estado, mas eu quis destacar aqui porque realmente ouvir a entrevista desse prefeito foi muito triste. Então, para quem quer ajudar, eu vou deixar os links aqui na caixa de informações, tá? Eu vou... Aqui tem no site do governo estadual, eles estão fazendo um cadastro para profissionais voluntários. Aí, diversos profissionais, psicólogos, enfermeiros, de repente, se você sabe fazer... Eu vi vídeos, assim, de um rapaz que ele faz conserto de eletrodoméstico, ele ensinando como consertar geladeiras que foram atingidas aí pelas cheias para pelo menos tentar minimizar os prejuízos das pessoas que já conseguem voltar para casa. Aquelas que têm uma casa para voltar, porque muitas casas foram levadas pela água também, né? Então, tem o link do governo do estado para vocês fazerem o cadastro. Tem esse link aqui que é só para a galera da medicina. Então, médicos, voluntários, teve gente me mandando mensagem também. Tá aqui. Eu vou deixar o link separadinho, certinho aqui embaixo. E esse outro link aqui da defesa civil é para voluntários no geral. Então, pessoa que quer servir quentinha, cuidar de animais, cuidar de criança, cuidar de idosos, fazer limpeza, todos esses serviços, aí tem esse outro link aqui para vocês ajudarem, certo? E para quem está procurando pessoas que estão aí desaparecidas, né? Não sabe se está no abrigo, tomara que esteja em algum abrigo. Está bem difícil de conseguir informação. Eu tenho tentado localizar os pedidos que chegam até mim. Fiz um post nas minhas redes sociais, mas eu vou deixar aqui também para que vocês saibam esse site aqui que ele está fazendo uma lista. Então, se a pessoa está separada da família e quer avisar que está em algum abrigo, ela pode se cadastrar nesse site. E também, se estiver buscando, aí ali tem a outra opção buscar familiares. Vocês digitam o nome e vai mostrar ali se a pessoa foi localizada, em qual abrigo ela está. Então, isso aqui é bem importante se vocês puderem me ajudar a divulgar esses links também. Eu agradeço. E agora, vamos para a visita do Lula. Lula que esteve aqui no início da semana passada, na semana passada, aliás, depois de muita pressão, porque ele não estava acreditando nos alertas. Então, dessa vez, ele retornou ao Estado com o Rodrigo Pacheco, com o Arthur Lira, com alguns ministros. Os ministros ficaram aqui também. Eu, sinceramente, não tenho muita notícia do que eles estão fazendo, porque, de novo, o que eu vejo é o povo salvando o povo. E, ainda por cima, ele teve a atitude sem noção de vir até aqui. A revista Oeste Traz, ele deu risadinhas durante a coletiva e ainda contou piadinhas. Uma coisa, assim, que eu não sei se ele estava sob efeito de álcool ou se ele é sem noção, assim mesmo, sem álcool. Mas o fato é que, além de não ajudar, só falou besteira, uma grande palhaçada. e o pior, que quando o presidente e tantas autoridades vêm aqui, precisa de ter todo um esquema de segurança, helicópteros, tropas, forças que poderiam ser empregadas salvando a população que paga os impostos e que, quando precisa do poder público, não tem resposta. E teve a entrevista, teve o... É, a entrevista de todos eles que ficaram falando um bando de porcaria. O governador do estado que começou a dizer que não era hora de apontar culpados, lalalalalala. Não é hora de apontar culpados, mas assim, tá muito aquém do desejado, a ajuda, o aviso para as pessoas evacuarem. Enfim, ele tentou meio que dar uma passada de pano, então quero fazer uma menção honrosa aqui ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, que realmente foi lá e deu a real. Ele falou, ele exigiu as coisas do governo, Trago aqui a matéria do Poder 360. 70% da população de Porto Alegre está sem água, diz o prefeito. Imagina, gente, imagina que dramático. Botes, coletes, tanques de oxigênio, diesel também estão escassos na capital. Sebastião Mello exigiu recursos do presidente, não ficou passando pano, foi lá e exigiu e colocou ali a necessidade dos seus eleitores. Então, parabéns aí para o prefeito de Porto Alegre. Outro relato importante que aí eu trago da Revista Oeste é do deputado Marcelo Moraes. Ele diz o seguinte, Governo Federal tem falhado conosco, diz deputado Gaúcho, filiado no Rio Grande do Sul. Marcelo Moraes disse ao Oeste que voluntários e autoridades regionais têm feito o trabalho de salvamento e reconstrução e é verdade. Aqui outra menção honrosa também ao deputado tenente Coronel Zucco que tem trabalhado bastante, bastante mesmo. Voltando aqui para a matéria. O deputado foi um dos que permaneceram iliados por dias no local que, segundo ele, sentiu falta da ajuda do Governo Federal. Coube aos voluntários e brigadas locais o trabalho de salvar vidas e resgatar as pessoas das áreas de perigo. Aí é que tem a declaração dele, abre aspas. Aqui na minha região, até agora, as quatro aeronaves do Governo Federal apropriadas para este tipo de situação não chegaram. O Governo Federal tem falhado conosco, afirma o deputado. Agora elas não são mais necessárias aqui. Precisávamos dela para resgatar as pessoas dos telhados e este tipo de situação. Quem fez isso foram helicópteros das brigadas militares e da polícia civil. Fecha aspas. E aqui eu acrescento também dos empresários que mandavam jet skis, pescadores que foram com barcos. basicamente a sociedade civil que se organizou muito melhor do que o poder público. E aqui outra menção honrosa para esta pessoa perigosa que não pode ter redes sociais porque é uma ameaça para a democracia que é o Luciano Hang o dono da loja van. Eu agradeço demais. Gente, ele mandou helicópteros, veio para cá para ajudar o pessoal e ali ele está ele postou um vídeo e infelizmente ele não pode postar nas suas redes sociais porque ele é muito perigoso mas ele postou um vídeo anunciando que vai fazer a doação de produtos e tranquilizando os seus funcionários que ele vai reconstruir as lojas da van e que ninguém vai perder o emprego que ele vai continuar com as lojas. Vocês tem noção de quanto isso é importante? De quantas pessoas que além de terem perdido as suas casas terem perdido tudo, tudo, tudo ainda vão perder o seu emprego porque as empresas foram aniquiladas pela enchente quanto alívio que esse esse herói o Luciano Hang é um herói gente, assim, minha gratidão mais uma vez. Enquanto isso, a pessoa algo que faz o L que prega o amor que não gosta do discurso de ódio que não quer a divisão da sociedade, Folha de São Paulo posta essa charge que raitar as pessoas ali no telhado e a menininha fala pro menino não chora, vai alagar mais ainda. Eu não tenho nem palavras pra expressar a minha indignação de ver um veículo de mídia fazendo um deboche desse com uma das maiores tragédias humanas do país. Com certeza na história recente no Rio Grande do Sul é a maior tragédia, foi maior do que a enchente que sempre falavam da enchente de 41, essa foi bem pior. E muita gente também perguntava assim, mas cadê a Marinha? O pessoal da Marinha? Eu realmente vi pouquíssimas ações da Marinha, mas ontem, ontem, essa postagem aqui é de ontem, eles postaram assim, a Marinha do Brasil mobilizou militares e embarcações para garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vinda humana no mar e a prevenção à poluição hídrica durante o show da Madonna em Copacabana no Rio de Janeiro. Essas tropas que eles mandaram para o show de Madonna não eram mais úteis aqui onde as pessoas estavam desesperadas, senhoras, crianças, bebês em cima em cima de telhados e a Marinha preocupada com o show da Madonna e por falar em show da Madonna para a gente finalizar eu vi essa notícia aqui e assim eu não quis acreditar no que eu estava lendo mas foi confirmado depois matéria da coluna do Igor Gadelha show da Madonna reúne a Écio Rueda e até bolsonaristas como assim né todo mundo tem o direito de ir no show que quiser tá pessoal mas no meio dessa tragédia e ainda mais num show que foi pago com dinheiro dos impostos onde quem pagou pelo show ficou lá pra trás e os ricos que ficaram ali na área VIP tiveram acesso privilegiado num show pago com dinheiro público porque não foi de graça aí tava lá Luciano Huck tava lá Angélica toda aquela beautiful people numa área VIP que foi paga com o dinheiro do pobre que estava esperando socorro em cima dos telhados tudo bem o show da Madonna ele foi pago ali com dinheiro dos impostos dos cariocas mas eu tenho certeza que o povo carioca também faria um emprego muito mais útil desse dinheiro do que o show da Madonna mas aí eu fiquei pensando assim mas quem foi o tal do do bolsonarista que no meio de uma tragédia dessa aqui do sul com certeza não é alguém aqui do sul né aí eu fui lá olhar e diz a coluna o bolsonarismo por sua vez estava representado por nomes como o senador Jorge Seife do PL de Santa Catarina e lembrando pessoal tem áreas do sul de Santa Catarina que claro não foram tão castigadas ali como a região metropolitana e o centro ali e o Rio Grande do Sul mas que também estão com estradas bloqueadas o povo de Santa Catarina também especialmente o sul de Santa Catarina também tá passando perrengue com essas enchentes e aí o senador estava na área VIP do show e ele confirmou parece porque depois o pessoal falou não ele tá dando uma entrevista ele confirmou ele disse que a esposa dele queria ir ao show e aí quando ele chegou lá e viu que aquilo não era um show ele foi embora gente pelo amor de Deus a Madonna faz isso daí desde os anos 80 eu já sabia de tudo aquilo que ia ter ali era normal e por mim ela faz o show que ela quiser desde que não seja com dinheiro de imposto agora dizer que ficou surpreso com aquela simulação de beijo na periquita em público que aconteceu é óbvio que isso iria acontecer aí ele falou que foi a esposa dele que queria ir no show que era fã da Madonna a esposa dele é a vice-presidente do PL mulher de Santa Catarina e aí fica a pergunta né será que são essas as lideranças que um partido conservador gostaria de ter será que é esse o modelo de mulher né Madonna que as conservadoras gostariam de ter mas fica aí uma reflexão e quem também foi foi o Fábio Weingarten Fábio Weingarten bom pelo menos ele não foi eleito por ninguém mas assim eu achei muito esquisito enquanto acontece essa tragédia no sul sem precedentes a prioridade desse pessoal foi ir no show da Madonna em especial aceitar estar em uma área VIP paga com dinheiro de imposto eu achei isso aqui lamentável me falem a opinião de vocês aí nos comentários que eu quero saber e por hoje eu vou ficando por aqui lembra de se inscrever no meu canal de lives que eu vou deixar o link aqui também eu vou atualizando vocês sobre a situação porque ainda vai demorar para as águas baixarem quando as águas baixarem infelizmente a gente vai ter aí bastante vítimas fatais da enchente vai ter todo o trabalho de reconstrução e na medida do possível eu estou ajudando o pessoal inclusive eu vou deixar para vocês também um e-mail que eu abri especialmente para quem quiser fazer contato em assuntos relacionados com a enchente que estiver procurando pessoas alguma coisa que eu possa ajudar vocês e por hoje eu vou ficando por aqui muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui